E fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera, uma tunagem de um carro que eu tô muito curioso pra saber o que diabos ele é, né? Ele tá aqui na supply, ele tá na supply? Não, tá na laguna, não, onde é que tá esse carro, cara? Alta, supply, cara, eu acho que ele ainda não chegou, ah, ele chegou agora, tá, ele tá aqui na murieta, no, supply, supply, beleza, é o bestia GTS, tá, porque esse carro, ele não tem cara de ser um carro super, né? É um carro da Grote e, não sei, posso tá falando merda, mas vamos ver, né? Vamos ver aqui, já vamos fazer a tunagem dele, óbvio. E o carro se, cala a boca, Lester. E o carro já se encontra ali, distante pra caralho, Gustavo, vai parar meu carro aqui, ô, seu bosta. Lô, louco, o cara, o cara mal começa a vida de, de milionário já. Cara, e, de carro, um, um tanto quanto bizarro. Ele é meio um SUV, meio Ferrari, vamos dar uma olhada nele por dentro, né? Bom, cara, ele é bem espaçoso, diga-se de passagem. Ele é um esportivo, cara, ótimo, né? Porque ele pode ser um dos carros que veio pra desbancar aí o LGR H8. E sim, ele é uma Ferrari, tá? Agora, eu lembro de ter visto uma Ferrari muito parecida com ele, eu não lembro o nome qual. Então, vamos aqui já pra Los Santos, como vocês já vêm saber, Los Santos, que eu sempre uso, é Los Santos. Daqui de, eu não lembro, acho que é, não, Blancount foi lá em cima. Eu tô falando bosta, quem é Los Santos? Não bata na minha Ferrari, seu babaca. Detalhe, eu ia bater no cara, né? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Vamos lá. Vamos tunar este carro aqui. Here for the Magic Touch. Here for the Magic Touch. Consertar o veículo. Meu Deus, dali pra cá o carro custou. Blindagem, né? Magnata, 100%. Freio, topado, para-choque. Vamos fazer o seguinte. Vamos tunar logo a parte do motor. Ah, bem mais estiloso isso aqui. Uau. Capul, explosivo não, buzina não. Luzes, como vocês devem saber, farol xenon. Cara, neon não combina com um carro desse, que fique bem claro. A placa, vamos botar amarelo no preto, independente da cor que vai vir. A pintura a gente faz isso depois. Os saiotes a gente vê isso depois. Spoiler também a gente vê isso depois. Suspensão a gente joga ele no chão. Transmissão, topado. Turbo, topado. As rodas a gente vê depois também. Obviamente, fumei fechadão. Então, vamos lá. Agora vamos pra parte de estética, né? Para-choque europeu. De corrida, né? Tem um leve speeder ali. E de drift. Cara, eu gostei desse de drift, mas uma coisa que não combina com a Ferrari é tunar ela no melhor estilo corrida. Então, vamos botar esse de corrida aqui. É de corrida, mas meio que drift essas coisas assim. Vamos botar aqui no capô. Capô liso. Saída dupla de A. Carbono. Não, cara. Esse carro não combina com carbono. Buzina, não. Sabem que não gostam, então... Pintura. Cara, a cor principal desse carro. Cromadão fica bizarro. Vai ser vermelho. Vermelho lava? Não. Até porque eu nem tenho, né? Tem um tal de vermelho aqui. Pô, ele é uma Ferrari. Ferrari tem que ser vermelho, cara. Não tem jeito. Vermelho vibrante? Não. Vinho? Não. Cabernet? Não. Porra do sol? Não. Granada? Não. Vermelho elegante? Não. Vermelho chama? Não. Vermelho torino? Vermelho corrida? Vermelho corrida, cara. Metálico. Eu acho que o corrida ficou melhor que o torino. O torino é muito aceso. Fica quase um laranja. Ou eu soltar o tônico mesmo e... Não. Não vamos botar pelo lado também nele. Vamos botar aqui nessas saias. Carbono? Não. Urbana? Não. Saia esportiva. Aí sim. Spoiler. Vamos botar um spoiler baixo ou spoiler de carbono. Se bem que esse spoiler aqui de carbono, apesar do carro não combinar com carbono, ele meio que está acompanhando esse teto de carbono dele, né? E dá junto com essa parte de trás. Vamos botar esse spoiler aqui. Fica bonitão. Transmissão também já foi. Turbo também já foi. Vamos para as rodas. Cara, roda é regra, tá? Esse carro não usa fibra. Não tem jeito. Vamos botar uma roda de fibra aqui. Vamos botar uma coisa parecida mais com aquele lance lá original da Ferrari, né? Aquele velho 5 pontos da Ferrari. Então, não. Lowrider não mesmo. Potente que não é. Esportivo. Esse meio 5 pontos assim da Ferrari. Mas mesmo assim achei muito feio, cara. Vamos ver, vamos ver. Ice Kid. Não. Horrível. Da Ferrari é meio assim, né? Cara, vou fazer esse carro parecido com a Ferrari, não. Vamos ver aqui em caminhonete. Ela geralmente tem uns pneus gigantão que dá para a gente botar nos carros. Fica estiloso. Sunrise. Cara, serião. Não está combinando, velho. Não, isso aqui é daqueles carros potente, né? Meio que lowrider e tal. Não, 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 não. Vocês devem estar ouvindo a moto passar. Desculpa aí. Mas, né? Cara, eu gostei dessa roda aqui. Mas, vamos ver aqui outro. O do Cheetah ficou legal, cara. Eu gosto de roda assim, mas... O que você está combinando com esse carro, velho? Qual foi o outro que eu gostei? Essa aqui, né? Super D. Super D ficou legal também. Vamos botar essa Super D mesmo. Botar ela cromada. Cor da roda não dá para mudar. O pneu design é do pneu. Pneu personalizado? Não. Prova de bala, óbvio. Fumaça? Não. Rodas, janelas. Está topado. Então, esse carro, ele tem uma tunagenzinha bem simples, né? Eu não percebi direito o quanto eu gastei. Mas, vamos ver aqui como é que ele ficou. Nossa. Vamos aqui devagarzinho. Vamos ver aqui. Eita! Rapaz, esse carro é um carrozinho que vale o teste, viu? Vale o teste contra o Elis de lá. Fiz ontem com o Coronel com o Jester. O barulho dele está... Barulho, barulho não. O som do motor está muito bonito desse carro. Nossa, mano. Então, galera. Vocês viram aí a tunagem do Grot Bestia GTS. O novo esportivo da DLC. Então, se vocês gostaram, deixem seu like. Puta que pariu de moto! Diabo. Enfim. Eu estou gravando à tarde, tá? Eu geralmente gravo vídeo à noite para evitar essas coisas. Então, está passando moto o carro direto aqui, se vocês estiverem escutando desculpa. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir se você gostou. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. Que daqui para mais tarde, tem a tunagem dos outros dois carros. O carro que eu nunca lembro o nome. Não lembro se é FMJ. E o Reaper. Beleza, galera? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu, falou e eu fui!